Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e se você está aqui, você não está por acaso. Bem, nesse curso nós faremos a correção interpretativa do Enem 2016. Estaremos trabalhando todas as questões referentes à competência de ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, conhecimentos pertinentes à filosofia, geografia, história e sociologia. Se você está aqui, muito obrigado e mãos à obra! Questão ligada à disciplina de História Geral, trabalhando a temática do Império Romano ou Roma Antiga. Bem, vamos à leitura do enunciado da questão. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo, habitado e ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? A experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., é a... Então, pausa a questão, tente resolvê-la. Pois bem, vamos à correção? Dentre as alternativas apresentadas, é importante nós focarmos no seguinte ponto. Os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todos os povos do mundo, habitado ou ao seu governo exclusivo. Fato nunca antes ocorrido. O ponto determinante dessa questão está ligado justamente à dominação de todos os povos da Antiguidade pelos romanos. As conquistas territoriais romanas, anos mais tarde, elas acabam colaborando para a criação do Império. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C, concretização do desígnio imperialista. A alternativa A está errada porque a questão não vai focar na questão do trabalho livre. Tanto que, assim como Grécia e Roma, eram um tipo de economia que tinham como base o trabalho escravo. A B está incorreta porque essa consolidação de poder das falanges oplitanas está ligada justamente à temática da Grécia Antiga. E a questão foca em Roma. A alternativa D está errada porque o cristianismo já começa, digamos assim, a ganhar corpo em Roma já durante a época da crise do Império Romano. Então, certamente, essa questão de adoção do monoteísmo cristão já não faz sentido. Por quê? É lá no século IV d.C. que o Império passa a adotar meio que os valores e princípios cristãos. E aí está errada justamente por conta da libertação do domínio etrusco. Essa libertação do domínio etrusco está ligada lá nas origens de Roma. Quando as aldeias latinas se unificam e com isso começa o fortalecimento de Roma e o domínio dos povos que viviam dentro da Península Itálica. O texto já foca justamente na questão do domínio de novos territórios. Então, os primeiros romanos, eles unificam, eles conquistam toda a Península Itálica para depois partir para a expansão romana via mar Mediterrâneo. Ok? Ok.